E fala galera, aqui quem fala aqui é o Melhorizão 6, também no canal, junto com o meu amigo Vitor da Madrugadas Não vou falar nada Beleza E galera, hoje estamos trazendo um vídeo Se a gente morrer, o vídeo acaba Então é bem possível que esse vídeo tenha 2 segundos Então se gostaram do vídeo, deixem aquele like, se inscrevam no meu canal e atirem as notificações E compartilhem com seus amigos E fiquem com o vídeo, e a gente vai jogar arena Só coloquei duplo para colocar mesmo Beleza, quer cair aonde? Cair, vamos cair, vamos cair, vamos cair, vamos cair Você quer cair na rua, todos? Aonde? 2? É, todos Agora Temos de acabar brincando Bem possível, bem possível Vai, eu vou cair, vamos cair na parte principal Ah, vai ser tão legal se o vídeo durar 30 segundos Mentira, vai ser legal nada Oh, Vitor Galera Ah, tá de sacanagem Matei um Boa Eu tô com mais táticos aqui Peguei, moro Achei um mini Achei um gordo Vou precisar achar um impacto Desejo a mão Nossa, olha aqui Achei um gordo O que era, tem um kit aqui Tá Tem uma verde Vou pegar, vou pegar Vou levar o kit pra tu Ah, vou descer Nossa, é mais mini Ah, eu vou descer Nossa, é mais mini Pega a duas Cadê a duas Cadê a duas Cadê a duas Cadê Cadê a Cadê a Que tá lá embaixo Cadê a minha Se ela quer descer Eu não peguei Tem cara que precisa chegar em mãos Vem aqui ó Matei um Precisa pra matar né, mas tá suado Ah ele tem kit Dá cover O que mano? Tá vindo aqui Tá vindo Ah